Hoje eu entendi que é muito mais fácil estar com a PECS no SXSW. Ela proporciona esses encontros, ela proporciona uma chancela, como se fosse um guarda-chuva, facilitando encontrar possíveis parceiros, possíveis negócios e fechar também projetos. É por isso que a expectativa de estar junto com outras 76 empresas, desenvolvendo um negócio, desenvolvendo uma cultura brasileira no solo americano, no maior evento de tecnologia e inovação do mundo, deixa mais perto de conseguir chegar onde a gente quer. E o que a gente quer? A gente quer se mostrar como empresa de tecnologia, de ponta brasileira e fechar bons negócios, fechar boas parcerias.